Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Tropico Sense no canal do Arca, galera, eu sou o Arca, um prazer ter você aqui comigo. Lembrando, se você gosta dessa série, cara, já desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês, isso aí tá me ajudando demais a continuar a nossa campanha, tudo bem, galera? Galera, é o seguinte, nós estamos exportando muita coisa, tá? E, no geral, nem dá tempo de exportar tudo, o que é bem interessante aqui pra gente. Eu tava dando uma olhada em possibilidade, opa, batemos isso aqui, ó, 20 pra 20, batemos, batemos, legal, legal, eu tava olhando algumas possibilidades aqui de coisas pra se fazer, tudo bem? Nesse momento nós estamos produzindo abacaxi, estamos produzindo bastante peixe e crustáceo aqui também. O que eu pensei em fazer, pessoal? Eu quero fazer uma fabricazinha de conserva, tudo bem? Conserva, vai literalmente processar abacaxi ou peixe e produzir comida enlatada. E, obviamente, comida enlatada, né? Eu acho que a qualidade da comida é um pouquinho pior, contudo, vai custar mais dinheiro, a gente vai conseguir fazer mais grana. E também tem a fábrica de charuto que eu adoraria construir mais uma. Vamos pra... vamos fazer a base militar primeiro, que foi uma das coisas que nós prometemos. Falta um pouquinho de grana, né? Vamos esperar a base militar e fazer ela aqui, foi uma das coisas que nós prometemos no... no... no coisa anterior, tá? Então, ali a gente já completou essa. Aqui a gente tá fazendo mais charuto, tá tranquilo. Tá bem sossegado, né? O que aconteceu? Exigência do eixo. O que você quer? Completar a rota comercial com o eixo. Tenho 180 dias. A gente vai ter um monte de recompensa aqui, tá? Vamos aceitar isso aqui. Deixa eu ver uma rota comercial bem facinha aqui pra gente completar. Será que a gente tem isso de emissão? Tem petróleo, não é legal. Tabaco. Cara, não quero completar tabaco. Ouro, talvez? Essa de ouro aqui a gente completa com uma certa facilidade, eu diria. Dá pra vender couro aqui também. Eu quero pegar essas duas. Vamos assinar esse contrato. Essa de ouro aqui a gente precisa completar. Eu tenho contrato de ouro? Deixa eu ver. Não me parece. Esses contratos que nós temos aqui, pessoal, eles vão demorar pra ser completos, tá vendo? Definitivamente nós não vamos completar ele só nesses dias. Porque isso aqui são contratos que eu tô utilizando pra realmente pegar, fazer dinheiro. Tudo bem? Então tem isso. Vamos pegar esse contrato aqui do ouro pra gente completar rapidamente. E eu adoraria pegar esse contrato de couro aqui, tá? Até acima do padrão mesmo pra gente fazer grana. Só que eu não consigo comprar mais uma licença. Infelizmente eu não consigo comprar essa licença aqui. Ok. Então a gente vai ter que deixar passar. Não tem o que fazer. Despausa aí e deixa dinheiro chegar, tá? Pra gente fazer a base militar. Beleza, galera. Cumprimos nossa missão aqui. Então a galera agora tá mais feliz comigo, né? Deixa eu colocar mais posição. Melhor do que dinheiro aqui no geral. Posição é mais chata de manter, né? Isso aqui vai mantendo o nosso apoio por enquanto. Tem a rota comercial que eventualmente a gente vai completar. Eu espero. Ok. Completamos mais uma rota comercial. Aparentemente a de carne. O que significa que a gente liberou um espaço, certo? Exato. O que significa que dá pra pegar esse de couro. De fato dá. Então assina esse contrato aí. Beleza. E assim nós vamos conseguir mandar couro para os aliados. Deixa eu ver inclusive como que tá a relação. 82 com os aliados. Mais de 100 com eixo. Bem tranquilo por enquanto, né? Vou precisar de um pouco mais de dinheiro pra gente conseguir fazer nossa base militar. Vamos esperar aqui um pouquinho, pessoal. Uma coisa importante é vir aqui e... Bom, já tá em monocultura. É, já tá em monocultura. Tá tranquilo. Aqui até poderia ser multicultura, né? Quase que vale a pena. Mas por enquanto tá tranquilo. E você tá entregando... É, pegou ali em cima. Ufa, ufa, ufa. Pegou aqui. Daria pra colocar mais algumas plantações aqui. Talvez a gente faça isso. Agora aqui nesse lugar. Aqui tá multicultura por enquanto. E a gente tem isso aqui que o estoque tá vazio, inclusive. Eu preciso trocar isso aqui pra monocultura. O ideal seria trocar isso aqui pra monocultura. Vamos trocar pra monocultura. Vamos trocar pra monocultura. Assim a eficiência subiu pra 63. Essa eficiência aqui pra 68. A gente tava precisando disso. Vamos lá. Agora que a gente tem a grana, pessoal. Vamos construir a base militar aqui de uma vez por todas, tá? Eu só não tenho um bom lugar pra construir essa base militar. Porque a gente tá construindo toda a parte militar aqui. Agora ficou muito no meio. Eu poderia colocar ela aqui. Vamos ver o lado que ela é de frente. Ah, na real não dá. Dá pra colocar assim. Ou assim. À frente disso aqui, os portões são desse lado, né? Ok. É, os portões são desse lado. Então não vale a pena colocar aqui. Deixa eu pensar num lugar decente aqui, galera. Me dá um segundo. Pessoal, eu tô achando que eu vou colocar essa base militar exatamente aqui, ó. Ela cabe perfeito. Eu não ocupo os outros lugares. Então vamos colocar ela aqui. Não é... Não é lugar mais maravilhoso. Não é exatamente o lugar, assim, meu lugar preferido. Mas vai servir. Mas vai servir. Tudo bem? Despausa aí. Deixa isso aí acontecer. A gente tem essa base militar aqui. Eu poderia colocar prioridade? A gente tem mais alguma coisa construindo? Eu acho que não tem mais nada construindo. Então, de fato, a gente já vai trabalhar em você. E galera, mesmo assim, tá faltando tabaco aqui, né? Que é insano. É... Tabaco não. Perdão. Açúcar. O eixo mandou uma grana. Completamos tarifa da igreja. O que significa que eu posso vir aqui na igreja. E colocar assentos divididos? Não. Eu posso evoluir sendo composo? Não. É simplesmente a gente tá gerando tarifa agora? Então a gente tem completado. A gente tá gerando tarifa? É isso? É. Eu gosto dessa ideia. Liqueza necessária. Falido. Renda de tarifa. Zero. A renda tá zero. What the hell? Ah! Eu acho que isso é da Constituição, né? Não, não é. Ué. What the hell? Tem a capela. Ser mal tradicional ajuda primeiro. Não, não quero ajuda. Eu quero dinheiro. Visitante. Rendimentos. Menos 29. Rendimento total. Menos 2 mil. Em teoria era pra você tá gerando rendimento, certo? Olha só. Rendimento todo negativo e tal. Diminui o tempo de visita. É. I don't know. Preciso de grana. Deem dinheiro, por favor. Completamos a incursão aqui. Opa. Chegou uma bela grana aqui agora, né? Com essa grana. Dá pra gente fazer a parada? Vamos ver aqui. Fábrica de... Where is the... Conservas. Tá. Isso era uma coisa que a gente queria, mas tinha outra, né, pessoal? Cadê? Acho que não tinha, não. Era isso aqui mesmo. A gente vai pagar uma grana. Três e pouco. E essa grana aqui pra gente fazer a fábrica de conserva. Não tenho tanto espaço. Aqui eu quero colocar outra fábrica de charoto. Quase que dá duas aqui, né? Uma. Duas. Coloca ela pra baixo, assim. Perfeito. Só que eu quero, na verdade, passar uma estrada daqui pra cá. Adoraria, pelo menos. Oh, fuck's sake. Não. Cancela. Não é isso aí que eu quero, não. Vamos passar a estrada daqui pra cá. Ah. Why? Sério que essa estrada aqui não vai me deixar eu construir o bagulho do jeito que eu quero. Cê tá zoando, né? Tá. Agora eu vou construir do jeito que eu quero. Thank you. Vou construir isso aqui pra cá. Perfeito. Ok. E agora a gente vai construir a fábrica de conserva, certo? Cadê? A fábrica de conserva tá aqui. Quero ela pra baixo, assim. Ela tá dando como o culpado aqui. Eu acho que... Tá meio bugado mesmo. Vamos lá agora. É. Tava bugado. Simplesmente bugado. Quero eu encostada ou pra cima, assim, um pouquinho? Eu acho que eu gosto da ideia dela pra cima, assim, um pouquinho. Assim a gente poderia colocar... Ah, foi assim mesmo. Assim tá, ótimo, ok. Deixa essa fábrica de conserva ser consumida aí. Construímos a base militar. Pega mais cinco de aprovação. A aprovação com esses caras é bem chato de pegar. Mas temos aqui a fábrica militar. Ah... Armadura reativa a gente não quer. Isso aqui custa uma bela grana mensalmente. Eu vou diminuir um pouquinho o dinheiro daqui, tá? Vou diminuir um pouquinho o dinheiro daqui. Senão a gente vai pagar muito por essa fábrica. Então deixa assim. Tá tranquilo. E essa galera aqui tá reclamando que eles estão sem produto, né? Como é que tá um rancho aqui? A gente tá conseguindo escoar esse produto. Adubo, carne... Não. Cara, falta transportadora. Pra ser muito sincero, é o que eu acho que falta. Falta transportadora aqui, pessoal. Não é você que eu queria... Tá. A gente vai esperar um pouquinho de grana e conseguir mais alguns transportadores ali pra cima. Chegou a grana. Vamos construir mais uma transportadora. Cadê? Onde está? Cadê a parada de transporte? Tá de cá. Cadê? Aqui. Transportador. Será que duas aqui seria ruim? Eu acho que não, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu quero... Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que ser aqui, né? Acho que tem que ser exatamente aqui pra gente conseguir a transportadora aqui, né? Exato. Perfeito. E eu vou, inclusive, conectar essa estrada pra cá. Ok. Maravilhoso. Por que eu vou querer duas transportadoras aqui, pessoal? Estou com a impressão que uma só não está dando conta, tá? Uma só não está dando conta. Essa região aqui, ela está ficando sempre lotada de itens e a gente não está conseguindo exportar. Completamos a incursão. Pegamos níquel, peixe, um monte de tranqueira. Preciso de açúcar. Cara, eu poderia construir um depósito pra açúcar também, né? Cabe aqui? Não. Ele cabe aqui. Eu queria um lugar que ele coubesse bonitão, né? Talvez aqui? Termina no depósito? Dá um espacozinho aqui. Pra baixo, talvez? Aqui mesmo. Ok. Deixa o depósito aí. E nesse depósito a gente vai colocar alguns itens. O primeiro vai ser açúcar, com certeza, tá? O algodão está embaixo. Está tudo bem. Deixa eu ver se tem algum comércio aqui interessante de se fazer. Uau, carvão com a galera. Tá, mas de carvão a gente já tem. Eu não quero cancelar isso aqui, tá? Falando em carvão, pessoal. Eu aumentei o preço que eu estou pagando aqui, ó. Vou até aumentar mais na mina. Justamente pra gente produzir mais carvão, tá? Repara. Só de ter colocado aqui. Agora tem mais gente. Mais gente produzindo mais carvão e tudo mais. Então, maravilhoso. Eu não vou conseguir completar o esquema com felicidade e moradia. Isso é um problema. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer, galera. Um segundo. Pessoal, estão vendo uma coisa aqui? Alvarado é difícil. 2% dos custos de construção de base é transferido pra conta nações. Cara, eu quero isso aqui com certeza. Com certeza. A galera vai ficar meio brava comigo, mas a gente quer isso aí. Aumenta a posição comunista. Não é o ideal, né? Diminui a posição com os capitalistas. Muito. Muita coisa. Isso aqui aumenta a eficiência de colégios e faculdades em 25, aumenta a manutenção de todos os colégios e faculdades em 25. É decente. Acho que isso aqui, eventualmente, a gente tá ok em completar aquilo ali. E aí do comércio. Instituto de comércio. Instituto de comércio. Modos de funcionamento. Eventualmente a gente vai querer isso aí. Não agora. Casa. Casa. Modos de funcionamento. Pega isso aí. Clínica também. Rodas livres não interessa. Direitas armas não interessam por enquanto. Lei seca definitivamente não. Empréstimos estatais. Você recebe empréstimos 50 mil. Você precisa pagar 80. Pagamentos mensais de alguma coisa ali em 10 anos. O decreto é um tempo de recarga de 10 anos. Polícia militar. 40%. Aumenta a posição dos militaristas em 10. Aumenta a posição dos conservadores em 5. Na verdade, de tais, edifícios em 40. A polícia militar, talvez. Mas por enquanto isso aí tá ótimo. E essas outras coisas a gente ainda não quer. Então, de pesquisa tá ok. Agora sobre a moradia, galera. Sinceramente não sei o que fazer, tá? Pessoal, realmente acho que não vai ter nada o que fazer. É aceitar que a gente não conseguiu cumprir, tá? 50 de coisa de moradia é muito alto. Eu não sei porque eu prometi moradia, pra ser muito sincero. Foi uma péssima promessa. Uh! 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 Essa parada aqui requer eletricidade. Uh! 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 That's not good. Eu não tinha me ligado nisso. E esquema de eletricidade, a gente até tem uma usina aqui de eletricidade. Eventualmente a gente vai ter que fazer ela. Seria interessante, inclusive, colocar ela no lugar onde nós podemos fazer poluição, tá? Uh! Que no caso, provavelmente é nessa região aqui, já que a gente tem duas minas. Alguma coisa nesse sentido, pelo menos. Tá. Vamos... Deixa eu comprar essa usina elétrica aqui. Cara, 360. Megawatt é muita coisa. Vamos desbloquear ela. E depois a gente tenta fazer ela. Ah, existe religiosa, consegui um restaurante... Tá, restaurante que nós vamos querer daqui a pouco. Vamos aceitar essa parada. Ah, eu tenho restaurante liberado. Acho que restaurante tá em entretenimento de luxo, não. Ele tá em serviços. Cadê o serviço? Aqui. Serviços... Cadê o restaurante? Eu devia ter passado por ele e não vir, né? Na verdade, ele dava aqui entretenimento, tá vendo? Vamos habilitar aqui o restaurante também. Ah, eu já consigo colocá-lo, inclusive. Vamos botar um restaurante por aqui, pra galera. Ah... O range dele é bem alto, né? Olha. Uau. O range dele é bem alto. Deixa eu achar um lugar bacana aqui pra se ter um restaurante, galera. Me dá um segundo. Pessoal, eu vou colocar o restaurante aqui no meio, ó. Pum. E daí eu vou passar justamente a estrada... Até aqui, né? Assim a galera consegue chegar ali sem grandes problemas. E também a gente consegue chegar na clínica aqui. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Restaurante do lado da clínica. Querendo ou não, aqui ainda é a maior parte da nossa população. Ela tá aqui no meio. Isso aí vai ser bom pra gente. Não vamos cumprir isso aqui. Isso aqui... Isso aqui vai ser bem ruim. Vai ser bem ruim. Não consegui cumprir a promessa. Ai, tudo bem. Ai, meu apoio. Out, 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 out. Vai doer. Mas tá ok. A gente quer, daqui a pouco, colocar a eletricidade. Ok, conseguimos o restaurante. Coloca mais posição aí com os religiosos. Sempre é importante. Obviamente, o nosso forte tá pegando fogo. Nosso forte não tá tão forte assim. A gente perdeu muito dinheiro. Não sei exatamente que jeito. Perdemos muito dinheiro. Fizemos muito dinheiro agora. Que jeito? Ah, what? O que a gente fez do dinheiro? Cargueira de 51 mil. Meu Deus do céu. Uau. Completamos a missão aqui de Rum, né? Completamos a rota comercial de Rum. Deixa eu ver se tem alguma outra rota comercial que tá valendo a pena. Carne? Tá. Exportação de carne pros aliados. Vamos pegar ela aqui, né? Acho que tá valendo a pena. Se não se contrata aí. A gente produz carne, então acho que tá ok. E seria interessante pegar essa de comida enlatada aqui também, né? Se desse. Seria interessante. Queria comprar mais uma licença. Ah, quer saber? Vamos dar uma segurada. Cara, o que a gente fez tanto dinheiro? Quero descobrir. Vamos dar uma olhada aqui no almanac. Justamente na parte da economia, receita e exportação. Foi com Rum, cara. Foi com Rum. Fizemos muito dinheiro com Rum aqui agora. Charuto a gente tá fazendo uma grana também, mas nem tanto. Isso aqui como é que tá de tabaco? Tem bastante tabaco. A gente pode fazer mais uma charuteria aqui. Vamos fazer mais uma. Que era uma das paradas que eu queria fazer, tá, galera? Vamos lá. Charuteria. Indústria. Fábio de charuto. Vamos botar ela aqui. Queria colocar uma do ladinho da outra aqui mesmo, ok? E vamos começar a pensar Onde nós vamos fazer a nossa produção elétrica aqui, pessoal. Me dá só um segundo. Pessoal, tem algumas possibilidades. Eu tô olhando aqui onde tem mais minério. Essa região aqui tem bastante minério. Essa região aqui também tem bastante minério, tá vendo? A gente poderia colocar mais minas aqui sem grandes problemas. E isso aqui significa que nós também podemos colocar a nossa produção de energia elétrica por aqui, tá? Deixa até vir aqui de novo, mina. Vem aqui, vem aqui. Daria pra botar mais uma mina aqui. Acho que dá pra botar mais uma aqui. Mais uma aqui? Não, ali não dá. Tá, então... A gente pode colocar a produção de energia elétrica nessa altura, né? Nossa, é gigantesco. Talvez aqui, então. Virada pra cá. Não é o ideal, mas tá ok. Bom. Vamos olhar aqui a mina de novo. Só um segundo. Mina. É. Ainda deu espaço aqui tranquilo pra colocar mais uma. Talvez duas se eu colocar elas desse lado, né? Uma aqui. E outra aqui. Dá pra produzir um monte de ouro. Ok. Talvez essa galera fique brava. Espero que não. Isso aqui produz muita... Muita... Fugiu? Nome? Poluição. Isso. Poluição, o que eu quero dizer. A gente tá mandando uma grana. Obrigado. Eixo. Tamo junto. A gente precisa de energia elétrica aqui nesse momento. E eu vou precisar liberar aqui. Vamos liberar já, porque senão a gente vai esquecer a substação elétrica, tá? A substação elétrica, ela expande a cobertura da energia elétrica. Mas emite poluição também. A gente vai precisar de uma nessa região ali. O que que tá rolando? Esse lugar aqui tá pegando fogo de novo, velho. É sempre essa casa que pega fogo. What the hell? O que que esse povo tem? Que eles não... Uou! Aqui também tá pegando fogo agora. Boa. Why not, né? Why not? Deixa eu ver como é que tá aqui. A gente tá conseguindo entregar as paradas. Mais ou menos. A impressão que eu tenho é que a gente precisa de mais... Oh! Oh, 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 oh. Esqueci completamente. Eu quero... Vamos botar aqui... Açúcar. Deu açúcar. Açúcar. Bota açúcar aí. Permitir armazenamento de açúcar. Permitir processamento. Tá? Ah... E aqui eu quero também guardar tabaco. E vamos permitir processamento. Exatamente. Então as warehouse eu permito processamento, mas não permito... Desligar suporte pro coisa aqui. Então essas coisas aqui a gente quer. Beleza. Então chegou mais uma grana. O que que é você? Próximas eleições. Vamos fazer um discurso aí, né? Porque a gente vai precisar. Ok. Vamos reconhecer um problema. Qual que é o problema? Nós temos como problema a moradia. Presidente, você tá na hora do discurso? É uma oportunidade na hora de fazer os eleitores indecisos pro seu lado. Por favor, seleciona as partes mais relevantes do seu discurso. Bom, pessoal. Vamos lá. Então vamos reconhecer um problema. Vamos dizer que a nossa moradia é... Vamos falar que a diversão é um problema. Moradia. Diversão. Moradia. Vamos falar que a moradia é um problema. Vamos elogiar uma facção. Vamos elogiar, nesse caso, aqui, os capitalistas. Porque tá sendo bem difícil melhorar a relação com os capitalistas aqui. Culpado por impotência nenhuma. E, infelizmente, não dá pra fazer nenhuma promessa aqui. Vamos fazer esse discurso. Chegamos aí. Nossa apoia tá bem baixo, né? Não precisa melhorar a nossa apoia. Com certeza. Demanda militarismo. A gente tá precisando. Eu queria ouvir o resto ali do discurso, pô. O cara cortou o meu discurso. Eu falo sério. Não acredito nisso. Pra vir me pedir coisa ainda. Eu te amo. Vamos olhar aqui um lugar onde o armazenamento não tá ficando legal, pessoal. Armazenamento nessa região aqui tá de boa. Aqui nem tem nada, tá vendo? Então, no geral, aqui a gente tá fazendo um bom trabalho. Aqui tá com o estoque vazio. Ok? Dá pra gente... Remove duas posições de emprego. Aumento a eficiência em 20%. Mas remove duas posições. Mas aumenta a eficiência. Qual que é a minha eficiência nesse momento? De 100%. Interessante. Mas é menos posição de emprego, né? Não é ruim. Vale a pena, na real. Vou ter mais pessoas liberadas pra outras posições. Mas já a gente trabalha nisso. Mas o que eu queria ver, pessoal, é justamente como que tá a questão aqui. Vou até pausar. Antes que a gente se perca. Como é que tá a questão aqui do transporte de produto, tá? Tá ok, aparentemente. É, a gente não tem problema com transporte, não. Tá bem, ok. Aqui tem mais um corpo de bombeiro. 420, 200 e pouco. Tá bem sossegado, na real. Isso aqui é um caminhão construtor, ok. Vou aumentar a prioridade disso aqui pra que isso aqui seja construído rapidamente. Eu, sinceramente, não vejo problemas aqui, tá, pessoal? Mas, talvez, fosse interessante, construí uma transportadora mais ou menos nessa região aqui, ó. Inclusive, ela encaixa perfeito aqui. Tá. Daria pra eu colocá-la aqui? Daria. Daria. Mas acho que eu prefiro ela aqui. Talvez aqui. E sobe a rua. Eu gosto da ideia dela ser aqui. Do lado, inclusive, do depósito, né? Faz sentido. Vou colocar isso aqui pra cá. Não! Não! Não quero assim. Oh, no. Faz a demolição disso aí. Não! Why? Vamos tentar ajustar isso aqui, pessoal. Se eu demolir essa rua... E essa rua... Será que dá? Não, não dá. Tá, não tem o que fazer. É simplesmente aceitar que vai ter que ser assim. My brain. Ok, pessoal. Consegui arrumar, tá? Fazendo a estrada desse jeito. A gente conseguiu arrumar daquele jeito que tava. Meu Deus! Tava... Tava complicado. Mas agora ficou certinho. Tá ótimo. Eu já dei prioridade na construção dessa parada aqui, né? Tô esperando ela ser construída pra gente distribuir a eletricidade pra todo mundo. Vamos ver aqui, pessoal. Se vai... A gente vai conseguir fazer isso. Perfeito, pessoal. Nossa usina elétrica, ela tá funcionando. Ela precisa de carvão pra produzir energia, tá vendo? Só que isso significa que provavelmente... Nós já teremos... Uma distribuição de energia, tá? Inclusive, a distribuição é só ali, né? Eu preciso de uma distribuição nessa região aqui também. Esse lugar aqui é muito acidentado. Isso aqui gera um pouquinho de poluição, salvo engano. Então, o ideal é que ele não fique muito próximo das coisas. Dá pra colocar por aqui assim? Infelizmente, não. Muito íngreme. Cara, eu vou colocar esse bagulho por aqui, assim. Tem que eu achar um lugar aqui que dê. E... Aqui, dá. Então, vamos colocar essas... Ah, mas você... Acho que aqui é o suficiente, né? Deixa eu olhar aqui, pessoal. Me dá só um segundo. Beleza, pessoal. Coloquei a estação de energia aqui. Eu acho que ela vai funcionar. Deixa eu até usar o construir rápido aqui. E vamos ver como é que tá a cobertura dela. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. A cobertura dela tá legal. E... A gente vai conseguir fazer energia. A partir do momento que a gente tiver entrega de carvão aqui, né? Tem uma usina de carvão aqui do lado. Completamos uma outra rota de comércio. Que rota de comércio foi? Ouro pro... Pro eixo, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Teria peixe. Queremos vender peixe? Talvez. Talvez a gente queira. A 51%? 51% fica um pouco mais interessante, né? Vamos pegar essa rota aí. Eu queria fazer comida enlatada, mas... Já que a gente precisa fazer isso, então tá tudo bem. Pega a planta aleatória aí que é melhor. Chegou uma bela grana pra gente. Deixa eu ver qual foi a principal exportação aqui, pessoal. Dessa vez... Dessa vez foi rumo de novo. Então, assim, né? A fábrica de rumo finalmente tá explodindo aí, né? A gente tem essas fábricas aqui. E tem você também sendo feito. Vamos fazer a construção rapidamente aqui pra gente ter mais entrega. Você não está conseguindo estocar nada, né? O que é bem interessante. Construímos a transportadora. Pega mais coisas aí com eles. E, galera, é o seguinte, tá? O que dá pra fazer agora? O que eu fiz a eletricidade? Agora dá pra gente eletrificar esses lugares, tudo bem? E aumentar a eficiência em 25% aqui. Então, aumentando a eficiência, eu acho que nós vamos aumentar a qualidade da moradia aqui. Eu espero, tá? 300, então, pra fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos eletrificar aqui. Tá consumindo um pouquinho. Qualidade da moradia foi pra 40, tá vendo, galera? Qualidade da moradia foi pra 40, tá? Então, se a gente olhar aqui, é 32, aqui é 40. Então, isso aqui aumenta a qualidade da moradia, tá? Então, legal. Era isso que a gente queria. Só que eu ainda não vou sair aumentando. Eu não preciso, não tem necessidade. Eu vou, na verdade, vindo aqui. Isso aqui, o edifício gasta... Isso aqui, isso aqui, unidade de carne a mais. De carne a mais e pode produzir enlatados. Ah, porque você faz conserva, você não faz enlatado ainda. Tá? Então, começa a fazer enlatados aí, por favor, tá? Assim, nós podemos. Tem um outro, abastecer o mercado local, que diminui a produção em 25%. E, por exemplo, cada mercado aumenta em 10% o orçamento da média. Tá? Eu não quero fazer isso porque, né? Um dos motivos que a gente tá fazendo isso aqui é justamente pra exportar. Então, tá tudo bem. Bem calculado, quanto mais, melhor. Isso que não precisa. Curtir com o cromo, diminuir o consumo de peles em 25%. Isso é interessante. Vamos ativar isso aqui. Beleza. E vocês, o que dá pra fazer aqui? Dando-lhe seu, diminuir o consumo de açúcar em 25%. Bem interessante. E tem também o alambique elétrico, né? Que aumenta a eficiência em 20% e consome 30%. Vamos pegar isso aqui também. Aqui, vamos fazer os upgrades. Fizemos aqui, perfeito. E a gente tem bastante energia elétrica, né? Mais 260. A gente tá fazendo 202 aqui ainda. Então, tá bem tranquilo. E dessa forma aqui a gente vai conseguir produzir ainda mais charutos. É verdade. Tem como fazer alguma coisa aqui. Fizemos mais uma incursão. Temos linha automatizada que remove duas posições de emprego. Tá? A gente quer fazer isso aqui sim. Porque, querendo ou não, aumenta aqui a eficiência da nossa parada, né? Tá chegando mais um cara ali. O que a gente tem pra exportar? Um monte de tranqueira. Um monte de tranqueira mesmo. Ok. Vamos lá. Pronto. Vamos clicar aqui imediatamente. E dessa forma a gente vai conseguir produzir mais um monte de tranqueira aqui, né, galera? Galera, é o seguinte. Hora de encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que tenham gostado. Mas, que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.